Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Angelo Rios e vamos responder aqui a uma questão, né, um tempo atrás eu tinha feito um vídeo ensinando as pessoas aí a reproduzir um videoclipe na live ao vivo no YouTube. E uma pessoa aqui, o perfil I Love Cat, perguntou para mim como faz para, ela disse aqui, que ela faz a live no YouTube pelo OBS com captura de janela, né, da mesma forma que eu ensinei lá no vídeo. Toda vez que a transmissão começa, ela precisa ativar a monetização lá no YouTube Studio, só que isso acaba aparecendo na transmissão, né, o processo dela ir no YouTube Studio, ativar novamente a monetização da live. Aí ela perguntou o que pode fazer, não achou, não achei onde consigo deixar a monetização. Bom, vamos lá, primeiro passo, viu, I Love Cat, vamos lá, eu já fiz esse processo, ó, estou aqui com o OBS aberto, né, o Open Broadcast, e vamos aqui, primeiro você vai deixar ativado aí a monetização, né, sempre que você abrir para fazer uma live, a monetização vai estar ativada, não vai ser preciso você colocar manualmente em todas as lives. Então, vamos lá, como que você vai fazer isso, você vai clicar aqui, ó, em criar, vamos em transmitir ao vivo, tá bom? E aqui, quando você for transmitir ao vivo, vai cair aqui nessa tela, eu já estou aqui com o chat, tudo, né, ele fica aqui, ó, recarregando para sempre, porque ele tem que reconhecer aqui as chaves stream e tal, você vai colocar bem aqui nessa opção, ó, editar, tá? Vamos editar, tá? Vamos editar, aqui, nós vemos, nós estamos aqui na opção editar, né, a live, tá, que você pode colocar a privacidade, né, vou deixar aqui em não listado, tá? Vamos editar, concluir, e nós temos aqui embaixo, ó, a opção monetização, olha só, tá bem aqui, ó, então vou ativar a monetização, vou clicar aqui, vou clicar aqui também, nessa opção desativado, eu vou colocar ativado, vou pôr concluir, vou deixar marcada aqui, anúncios em vídeos puláveis e tal, 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 só isso, salvei, pronto, já está aqui, vai acontecer isso aqui, ó, alterações salvas, tá vendo que deu escrito aqui, alterações salvas, então, beleza, agora vamos fazer o teste para saber se realmente está, né, ó, você pode ver que aqui está escrito, ó, monetização ativada, eu vou sair aqui dessa página, né, vou colocar aqui seu canal, né, o meu canal no caso, e vou lá no YouTube Estúdio, vamos lá, para ver se a monetização está ativada nas lives que eu for realizar, bom, beleza, estou aqui, vou colocar aqui, criar, transmitir ao vivo, e vamos ver se a monetização dessa live, ó, monetização ativada, tá vendo, já está, já está ativada a monetização, beleza, beleza, vamos colocar aqui, nessa opção, e aqui ele já dá para a gente, ó, uma pré-visualização, né, então, vamos colocar aqui, ó, tá vendo, eu cliquei bem aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, no modo teatro, coloquei modo teatro, vou diminuir a tela até ficar aqui perto do Open Broadcast, beleza, agora aqui eu faço assim, e, praticamente, está pronto aqui, né, ó, tá vendo, ah, Angelo, mas a tela ficou, tá, não sei o que, e agora, como que eu vou fazer o processo para capturar essa tela? Bom, gente, o processo de capturar a tela aqui é muito fácil, né, primeiro nós vamos, aqui, já tem uma cena 1, deixa eu apagar esse dispositivo aqui, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui no mais, no mais, e vamos clicar em captura de janela, tá, captura de janela, não é captura de tela, como eu ensinei lá naquele vídeo, porque, ah, quando você captura a tela, vai acontecer exatamente aquilo, né, você vai, se você for mexer aqui, ó, ó, tá vendo, vai aparecer na transmissão, vai aparecer tudo que eu, que aparecer aqui nessa tela, vai aparecer na live, então, não é captura de tela que nós queremos, tá, é a captura de janela, vamos colocar aqui captura de janela, vou dar um ok, e aqui, ele já reconheceu, como eu deixei essa tela aqui do, 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 do Google Chrome, né, que eu estou utilizando aqui, é, na forma, aqui, ó, minimizada, né, ele já reconheceu, o próprio sistema do OBS, ele já reconheceu aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo, ele também reconheceu o meu, meu, o MediaPlay, ó, aqui, o MediaPlay também tá aqui, então, eu posso selecionar ou o MediaPlay, ou o reprodutor, daqui, eu vou colocar aqui, porque aqui, nós estamos, nós estamos, esse vídeo tá dentro do YouTube, então, ele tá reproduzindo lá no YouTube, vamos colocar, capturar o cursor, não, não quero que capture o cursor, então, vou desativar, a, ignorar bordas, beleza, dou um ok, e pronto, olha só, tá vendo, então, aqui, próximo passo, é eu eliminar, né, eu vou eliminar essas, essas, essas outras partes aqui, ó, tá vendo, então, vamos eliminar essas partes aqui, vou com o Alt no teclado, tá, eu aperto o Alt e seguro, e clico bem aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, apertei o Alt, segurei, ficou verde, vou apagar aqui um pouco, vou deixar um pouquinho da borda, porque essa borda nós vamos tirar depois, se eu quiser até fazer isso aqui, aumentar, ó, deixar mais grande a tela, beleza, olha só, tá vendo, que legal, Alt no teclado, aperto e seguro, e vou diminuindo, ó, diminuí a borda, vamos aumentar a tela, vou colocar a tela cheia aqui, modo de tela cheia, tá, vamos preencher totalmente a tela, ainda ficou essas bordinhas, né, pois então, vamos diminuí-la aqui, vamos diminuir, vamos diminuir, diminuir aqui também, aí, pronto, diminuímos, já estamos aqui no modo de tela cheia, olha que legal, gente, olha só, tá vendo, esse vídeo tá ao vivo, né, lá no YouTube, ele tá aqui, ó, tá aqui, só que aqui, eu tenho que fazer uma coisa aqui, ó, eu não posso minimizar ele por completo aqui, tá, ele tem que ficar mais ou menos assim, esse vídeo, tá, esse vídeo tem que ficar mais ou menos assim, se eu trocar a tela aqui, vai trocar lá, vai, tá vendo, vai trocar a tela, então, ele está capturando essa janela do Google Chrome, tá, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso pegar essa tela aqui da transmissão e arredar pra cá, ó, tá vendo, deixa eu ver se eu posso, ó, eu posso até maximizar ela, tá vendo, ó, tela do Google Chrome, olha aqui, a transmissão tá, tá aqui a transmissão, só que pra mim não ficar muito confuso aqui, eu vou deixar ela assim, ó, assim, tá vendo, a transmissão já está aqui, ó, tá vendo, o vídeo tá rolando, só ativar aqui o volume, né, o vídeo tá rolando, a captura de tela tá aqui rolando também, eu posso deixar assim, ó, mais ou menos minimizado, pra mim, ter uma referência melhor, e olha só, quando eu passo o mouse lá na tela, lá dentro do YouTube, ele não aparece, tá vendo, que legal, esse vídeo está lá dentro do YouTube, eu estou fazendo, eu estou reproduzindo, aqui no OBS, o vídeo no YouTube, vocês entenderam, né, então, qualquer vídeo eu posso reproduzir, bom, aí eu quero fazer alguma coisa na live, beleza, tá aqui a outra tela, ó, e não está atrapalhando lá o sistema do, do OBS, a live no OBS, tá, o OBS tá trabalhando aqui normal, ó, olha lá, ele funcionando normal, tá vendo, eu espero que eu tenha ajudado, tá bom, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, muito obrigado, e qualquer outra dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar vendo e respondendo, valeu galera, até mais, fui!